Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dote a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Vem, divina vontade, toma posse da minha mente, da minha voz, do meu espírito, de todo o meu ser. Meditação do Livro do Céu, volume 4 As virtudes, os méritos de Jesus são tantas torres de força, nas quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade, o veneno do interesse. Esta manhã, ao vir, o bendito Jesus me transportou para fora de mim mesma, no meio de muitas pessoas de diferentes condições. Sacerdotes, monjas, leigos e Jesus, dando um doloroso lamento, disse Minha filha, o veneno do interesse entrou em todos os corações e, como esponjas, ficaram encharcados deste veneno. Este veneno pestífero penetrou nos mosteiros, nos sacerdotes, nos leigos. Minha filha, o que não cede à luz da verdade e à potência da virtude, cede ante um vilíssimo interesse. E as virtudes mais sublimes e excelsas, ante este veneno, como frágil vidro, caem feitas pedaços. E, enquanto dizia isto, chorava amargamente. Agora, quem pode dizer o rasgo de minha alma ao ver chorar o meu amorosíssimo Jesus? Não sabendo o que fazer para que deixasse de chorar, disse disparar-se. Meu amado, não chores, se os outros não te amam, te ofendem e têm os olhos cegos pelo veneno do interesse, de modo que por ele ficam todos embebidos, Estou eu aqui, que te amo, te louvo e olho como imundice tudo o que é terreno e não anseio mais que a ti. Por isso, deveria ficar contente com meu amor e deixar de chorar. E se te sentes amargurado, derrame em mim tuas amarguras, que estarei mais contente, antes que te veja chorar. Ao ouvir-me, deixou de chorar. Derramou um pouco e logo me participou as dores da cruz e depois acrescentou. Minhas virtudes e os méritos adquiridos para o homem e minha paixão são tantas torres de fortaleza, nas quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade. Mas o homem grato, fugindo destas torres de fortaleza, apoia-se na lama e é conduzido para o caminho da perdição. Então, Jesus desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Meu Deus, que trecho. Gente, nem sei o que dizer. Quando fala que Jesus está chorando, a gente fica aflita. Eu fico pensando assim, na ingratidão que ele falou do ser humano. Porque assim, o que acontece? Nós temos uma cegueira. Nossa, é difícil essa cegueira. Que não nos deixa enxergar o que Deus quer nos dar. Deus, ele quer nos dar muita felicidade. Muita felicidade. Muita alegria, muita paz, amor. Tudo de bom. Tudo que vocês imaginarem de graça. Ele quer nos inundar. Nos deixar assim, afogados. De amor, de graça. Para a gente não sentir falta de nada. Nada, nada aqui dessa terra. Nada aqui dessa terra. E ele nos dá ele mesmo. A vontade dele, o querer dele, é ele mesmo. É ele próprio. Ele é uma luz muito, muito forte, muito grande, imensa. Que não tem fim. É infinita. É uma luz infinita. E ele quer nos mergulhar nessa luz. Ele quer que a gente fique inundado dessa luz por dentro, todo, todo, todo. Porque imagina o sol. O sol é grande, imenso. Mas ele tem fim. Jesus é, Deus é maior, muito maior, infinito. E aí você, imagina você se colocar diante do sol. O sol vai te cobrir todinho. Imagina você pertinho do sol. Ele vai te queimar, né? Mas vamos imaginar que não. Que ele não vai queimar. Porque o amor de Deus não é... É o amor, né? É o amor que queima. Mas o amor dele é um fogo que não queima. Não queima. E aí você, diante desse sol, ele vai te encher todinho. Vai te cobrir todinho. Você vai ficar lá mergulhado. Então, todo o seu corpo vai ser coberto pela luz do sol. Ainda vai sobrar a luz. Então, você vai estar lá dentro, né? Mas o que a gente está fazendo aqui é a alma. A nossa alma. Não é a alma mergulhada nessa luz de Deus. Essa luz vai inundar. Todo o nosso ser. Todinho, todinho, todinho. E ainda vai sobrar. Nós vamos ficar lá, né? Mas pra isso acontecer. Pra eu mergulhar nessa luz. Eu estar ali afundada completamente nessa luz. Também tem a figura do mar. A vontade divina também. Jesus fala da figura do mar. Porque ele precisa nos mostrar algo. Humano. Pra gente tentar entender o que é a vontade divina. É o mar. O mar, o sol. Então, ele mergulha. Ele quer me mergulhar nesse mar. Me deixar lá mergulhada. Só que eu não posso me opor a nada. Então, eu tenho que dizer pra ele. Jesus, eu quero. Eu quero mergulhar nesse mar. Eu quero viver mergulhada nessa luz. E essa luz, gente, tem tudo que a gente precisa. Tudo que a gente precisa. Felicidade, amor, paz. Tudo, tudo. Jesus vai cuidar de tudo pra você. Você não vai se preocupar com nada. O mundo pode estar desabando. Mas a sua felicidade não está aqui. Sua felicidade está em Deus, nessa luz. Mesmo que o seu... Aí você se desprende do corpo, do material, da carne. Quando você entende. Quando você dá o seu sim. Sim, meu pai. Eu quero viver na sua vontade. Eu não quero a minha. Eu quero a tua. Me amarra. Me coloca lá no fundo do mar. Amarrada, então. Pra eu te falar com toda certeza. Pro senhor entender que eu estou querendo falar. Que eu desejo muito. Eu te peço. Me amarra. Pega meus pés, minhas mãos. Me amarra e coloca lá no fundo do mar. Eu não vou ter como sair. Eu não quero sair. Eu não quero. Mas ele nem precisa te amarrar. Porque ele te mostra. Ele te mostra esse amor, essa felicidade. Você sente essa doçura, essa felicidade, essa paz. E você implora pra ele. Jesus, como que eu faço pra não sair? Porque eu não quero sair daqui. Aqui é maravilhoso. Meu Deus, é maravilhoso demais viver na sua vontade. Eu não quero sair. Então ele nem precisa te amarrar. Ele me fala. Não, se você quer, você vai ficar aqui. Você não precisa ficar com medo de sair. Porque você quer. Eu só quero isso de você. Que você queira estar aqui. E eu quero muito, 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 muito. Então se você quer, pronto. Tá fechado. Porque eu nunca vou tirar sua liberdade. Eu nunca vou tirar sua liberdade. Eu te dei esse livre-arbítrio. E eu quero só... Eu só preciso que você diga sim. Eu quero. E eu digo, pai, sim. Eu quero. Quero, quero, quero muito viver aqui. Continuar aqui. Só que aí... Ele fala das virtudes que a gente se apoia nele. Aí o que que acontece? Eu me desprendo totalmente de mim. Eu não quero mais a minha vida. Eu não quero mais a minha miséria. Eu quero viver a vida de Jesus. E ele me dá. Ele fala, toma aqui a minha vida pra você. O que eu vivi na Terra. Os 33 anos que eu vivi na Terra. Tudo, tudo que é meu é seu. É tudo. Se você não se opõe a nada. Se você se renuncia... Se você renuncia totalmente ao que é passageiro. Renuncia a sua própria vida aqui na Terra. A sua carne. Você não tem apego nenhum a nada aqui na Terra. Você sabe que... Você é do céu. Você não quer mais. Você sabe que isso aqui é passageiro. Tem plena consciência. Você aceita tudo, tudo o que te acontecer aqui na Terra. Tudo. Sabendo que eu permito. Tudo o que acontece que é permissão minha. Você se deixa dominar por minha vontade. Aqui na Terra. Tudo o que te acontecer. Tudo, tudo, absolutamente tudo. Você não vai se opor a nada. Então... Sendo assim... Né? Você disse sim. Você quer viver na minha vontade. Não se opõe a nada. Fala todos os dias isso pra mim. Que não vai se opor. E realmente quando acontecer alguma coisa. Você não se opõe. Você vive obediente à minha vontade. É que eu quero. Vive obediente às pessoas que eu estabeleci aí na Terra. Pra você obedecer. Você não se opõe a nada. Pronto. Toma a minha vida. Você vai viver com a minha vida. Você vai amar com o meu amor. Você vai sorrir com o meu sorriso. Você vai sofrer com o meu sofrimento. Você vai ter força. A sua fraqueza você coloca aqui na minha força. Porque só eu, como Deus, tenho força pra te dar. Você vai viver de mim. Você vai se apoiar em mim. Eu sou a fortaleza. Tenho tudo aqui pra você. Tudo que você precisar. Se eu te der uma aprovação... Se eu te der uma prova muito grande... Uma aprovação... Um sofrimento... Qualquer coisa que eu te der... Eu vou te dar junto a força. Pra você suportar. Eu não suportei tudo por você. Eu não consegui suportar. Por quê? Eu sou o Senhor da vida. Então você... Você... Você não vai... Não vai sucumbir. Mesmo que o seu corpo, né? Sei lá. Possa acontecer alguma coisa com o seu corpo. Mas eu sou o Senhor da vida. E eu faço o que eu quero. Eu tenho poder sobre a morte. Então você... Não aconteceu com o meu amigo, Lázaro? Ele morreu e eu não ressuscitei ele? Foi a minha vontade. Foi a minha vontade. Era o meu desejo. Eu poderia ter curado ele, mas eu não quis. E depois eu ressuscitei ele. Depois de três dias. Acho que três dias. Então ele tá nos dando... Gente, o presente que ele nos dá. De viver com as virtudes dele. Eu não tenho paciência. Mas eu falo, Jesus... Como eu vivo agora a sua vida... Eu abro mão da minha vontade. Eu abro mão de mim mesma. Neste momento. Em todos os momentos da minha vida. Eu quero ter a sua paciência. A paciência de Jesus é infinita. Eu não consigo amar as pessoas. Tá bom, minha filha. Eu sei que você não consegue. Você não é nada. Ama com meu amor. Toma aqui meu amor pra você amar. Eu não sei perdoar. Eu não sei perdoar. Tá bom, tudo bem. Eu entendo. Você me dá a sua vontade. Você me dá a sua vida. Eu te dou em troca a minha. E você vai conseguir perdoar como eu perdoei. Você vai amar todos como eu amo. Você vai perdoar todos. Todos, todos, todos. Eu estava pronta a perdoar Judas. Eu morri por todos. Não tem nenhum pecador que eu não perdoe. Só aqueles que eu não quero. Que não acreditam em mim. Que não aceitam meu perdão. Aí não tem como. Porque eu não vou tirar o livre-arbítrio. Então é essa a... É isso que Deus quer nos dar. Por que que a gente tem... Eu fico me perguntando assim. Meu Senhor, por que que a gente tem tanta dificuldade de aceitar esse amor, essa felicidade? Como é... É assim, é... Né, Jesus fala pra não perguntar por quê. Por quê? Por quê foi... Quem falou primeiro foi um demônio. Foi Satanás. Ficou questionando Deus. Mas eu sei que tudo é consequência do pecado original. Essa... Essa dificuldade que a gente tem. Esse medo que a gente tem de Deus. Essa dificuldade que a gente tem em nos perdoar. É tudo herança do pecado. Então a gente tem que ter paciência. Deus tem toda a paciência do mundo conosco. Toda a paciência infinita. Nós que não temos. Então a gente, às vezes, a gente começa a... A... A rezar. Começa a ter uma vida espiritual. Vida de oração. Descobre nesse mundo espiritual. E a gente passa por provações no início. Né, é assim que a gente se converte. A gente passa por muita provação. Eu lembro que assim que eu... Que eu comecei a... Que eu... Que eu ouvi o nome Luísa Picarreta. Assim que eu ouvi o nome da Luísa. Que eu comecei a... Que eu descobri esse mundo da divina vontade. Deus me deu uma palavra num sonho. É... Acho que é Eclesiástico 2. Se você se dispõe ao serviço de Deus. Prepara tua alma pra provação. E é isso que acontece. A alma vai ser provada no fogo. Mas aí a gente tem que ter paciência. Paciência pra suportar. Pra ganhar esse presente. Todo... Todo... Toda a alma vai ser provada. Vai ser testada. Adão foi testado. O amor dele com Deus. Né... Deus precisa confiar na gente pra derramar tanta graça. Tanto amor. Tanta felicidade. Ele precisa confiar. Ele tem que... Quer confiar na gente. E ele vai... Testando. Mas ele vai testando com coisas pequenas. 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 E depois vai... Né... Te passando. Pode passar por uma provação maior depois. Mas ele primeiro vai te testar com coisas pequenas. Como ele diz. O que eu pedi pra Adão foi pra ele não comer um fruto. E ele não passou. E aí eu não pude mais confiar nele. Foi só o fruto que eu pedi. Então... Aí Jesus fala. Minhas virtudes e os méritos adquiridos para o homem e minha paixão são tantas torres de fortaleza nas quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade. Mas o homem grato rejeita fugindo destas torres de fortaleza. Apoia-se na lama e é conduzido para o caminho da perdição. Meu Deus, como é triste. Como é triste tudo o que Jesus fez. E o homem não reconheceu o homem fugir. Jesus abriu as portas do céu com sua vida, com a sua morte, com o seu sangue. Ele abriu as portas do céu. E ele dá pra gente, olha... Renuncia a si mesmo. Me siga. Toma meus méritos. Só os meus méritos poderiam aplacar a justiça divina e abrir o céu. E eu te dou. É seu. Toma, toma. É seu. Estou te dando um presente à eternidade. Mas a gente é ingrato. A gente se apega a essa lama do pecado, do vício, das coisas passageiras. Como ele disse anteriormente. O veneno do interesse entrou em todos os corações. Então eu faço... Entrou nos sacerdotes, nos leigos, em todo o mundo. O veneno do interesse. O interesse pelas coisas da terra. Então é tão complicado que às vezes a gente faz uma coisa pra Deus. Só que o interesse é terreno. Não é... Não é... O interesse não é o amor a Deus. Porque tudo que a gente faz tem que ser muito puro. Pra que que eu tô fazendo essa ação? Por que que eu tô fazendo esse vídeo? Essa meditação agora? É pra me... Eu tenho que examinar meu coração. Eu tô fazendo pra quê? É pra Deus que eu tô fazendo? É por amor a Deus? É pra salvar almas? É pra levar a palavra de Deus puramente porque eu quero salvar almas pra Ele? É porque eu quero louvar essa palavra de Deus tão linda. Tão linda que Ele deixou pra Luísa meditar, ler, amar, pensar no que Ele falou. E partilhar com as outras pessoas puramente, por amor a Ele. Pra que outras pessoas possam também entender, possam desejar viver na divina vontade. Mas pra quê? Porque eu sei que Deus ama. É pra Ele, é tudo pra Ele, tudo tem que ser pra Ele. Eu não posso pensar nada pra mim, nada pra agradar ninguém aqui da Terra. É sempre Ele. Ele deve ser o centro, Ele é o centro. Então mesmo, por exemplo, é muito esse veneno do interesse, como ele fala que entrou em todos os corações. Envia o interesse, pode ser o interesse, por exemplo, eu vou fazer o vídeo, nesse exemplo, vou fazer o vídeo, só que eu vou ficar olhando quantas pessoas viram, eu vou ficar pensando em me exaltar, pra receber elogio das pessoas, por exemplo. Eu vou fazer, aí eu vou fazer, vou começar a fazer os vídeos, vou começar a fazer meditação. Se eu ver que as pessoas estão falando alguma coisa, tá me elogiando, aí eu continuo. Tá satisfazendo o meu ego, aí eu continuo. Mas, aí por exemplo, se você começa a fazer alguma coisa pensando em você, na sua satisfação pessoal, no seu eu, quando você não tiver essa satisfação, você vai parar. Você vai parar de fazer. E aí você, aí, mas se é pra Deus, independente de qualquer coisa, você vai continuar, porque você sabe que ele, que você tá fazendo pra ele, não é pra ninguém, é pra ele. Então, é, é, é claro que quando a gente faz, né, na, na, divulgação de, de, de partilhas, né, da palavra de Deus e tudo, a gente tá fazendo pra ele, pra Deus. Então, a gente quer que as pessoas vejam, a gente quer que as pessoas ouçam. Por quê? Porque Deus quer que as pessoas ouçam. Deus quer que as pessoas vejam. Deus quer que as pessoas gostem. Então, quando a gente, quando a gente, às vezes fica, né, é, faz um vídeo e ninguém vê. Às vezes não é, não é, não é, não é, também, é, satisfação pessoal. Quando a gente não, quando a gente fica, às vezes, chateado porque ninguém viu. Não é satisfação pessoal, é por Deus também. Porque a gente sabe que ele quer que as pessoas vejam. A gente sabe que, é, essa é a vontade de Deus. Que muitos escutem essa, essa, os escritos, muitos leiam o livro do céu. Essa é a vontade de Deus, que o reino seja conhecido. Então, quando a gente vê que as pessoas não estão dando importância, a gente sente a dor de Deus. Porque na divina vontade a gente fica mergulhada, a gente sente o que Deus sente. Então, quando a gente vê a palavra dele rejeitada, o que ele está falando, porque a gente sabe que quem está falando aqui não sou eu. É ele que está falando. Na minha boca, eu não tenho mais vontade. A minha boca é dele. No início eu falei, Jesus, toma posse da minha boca, é sua. Se eu, o senhor quer uma voz para falar, fala com a minha voz. Aqui, está aqui à disposição. Está aqui, meu. Tudo que eu tenho aqui é seu. Fala, fala para todo mundo. E aí, se a palavra dele é rejeitada, se ninguém ouve, ninguém dá importância. Que são, é um conhecimento tão precioso, tão maravilhoso. É um presente tão grande. Cada palavra de Jesus é um presente muito grande. Cada palavra dele. Então a gente sente essa dor dele De não ser ouvido Não é nós, é ele Mas existe também esse outro lado De, por exemplo, quem não está Quem não vive na divina vontade Por exemplo, quem está vivendo Que não conhece a divina vontade Está vivendo na vontade humana É muito fácil para a pessoa Cair nesse erro do interesse De fazer as coisas não por Deus Mas para si mesmo Para a sua satisfação pessoal De se promover Mesmo fazendo as coisas para Deus É muito complicado Eu, por exemplo, se eu faço Se eu tenho alguma missão Que não seja aqui na internet Outra missão aqui na minha vida particular E eu Eu faço essa missão pensando em mim Na minha satisfação pessoal Eu faço essa missão para me promover Para ser elogiada Para ser revista E eu começo a querer Por exemplo, fazer um trabalho voluntário Você faz um trabalho voluntário Eu faço um trabalho voluntário Aí você começa a fazer esse trabalho Não por Deus Mas por que você, por exemplo Você começou a... Você gosta de fazer o trabalho Você gosta das pessoas que estão lá E você... Aí você se sente bem Porque você gosta de conversar com as pessoas Que estão lá Você começa a ficar... Começa a fazer por interesse próprio E não por Deus Porque aí, por exemplo Se você vai fazer esse trabalho voluntário Porque você acha que é uma distração É legal fazer As pessoas são agradáveis e tudo Aí um dia As pessoas... Muda as pessoas lá Muda, por exemplo O... O... O seu chefe lá na... Na instituição muda E você não vai com a cara dele Você não gosta dele Ele nem olha para você A pessoa que te liderava também Adoece, vai embora E aí? Você vai fazer o quê? Você vai parar de fazer o trabalho? E aí você vai ver Se você fazia era para Deus Ou era para os homens? Era para a satisfação pessoal Era para o seu ego Se for para Deus Você vai continuar fazendo Independente da situação Se for para Deus Pode mudar todo mundo lá Pode acontecer o que for Você pode estar passando Por qualquer sofrimento Por qualquer dificuldade Você vai continuar fazendo Porque você está fazendo Não é para homem nenhum Não é para você É para Deus Então a gente tem que estar Sempre atento a isso Porque... Olha o que Jesus fala É... Este veneno É um frágil vidro E as virtudes mais sublimes E excelsas Ante esse veneno Como faz o vidro Cai feito pedaços Então... Se a gente tem uma virtude Né? Se a gente tem uma virtude Por exemplo Da caridade Eu sou... Se a pessoa é uma pessoa muito... Se a pessoa é caridosa Tem uma virtude E ama as pessoas É... É paciente Tudo Todas as virtudes Se tem... Mas se o coração Da pessoa For contaminado Com o interesse próprio Com esse veneno Do interesse Do interesse Nas coisas Que passam O interesse Nas coisas Terrenas O interesse Satisfação pessoal A virtude Fica como um vidro frágil E cai E aí pronto É um veneno No nosso coração A gente tem que fugir Desse veneno Fugir desse veneno Do interesse próprio Então é tudo pra Deus Independente de qualquer situação Se eu tenho uma missão A fazer Independente de qualquer situação Eu vou fazer Porque eu faço pra Deus Não importa se O que os outros acham Não importa As circunstâncias Não importa A crítica das pessoas Nada Deus me deu uma missão Eu vou fazer Independente de qualquer coisa Porque eu faço pra Ele Por amor a Ele Não por ninguém Não por o interesse É... Mesmo que eu não receba Nada das pessoas Nada, nada, nada Das pessoas Eu não posso ter esse interesse De receber nada Aqui na Terra Nada, nada, nada Nenhum interesse Aqui na Terra É pra Deus que eu faço E Ele é que vai saber Eu faço pra Ele Eu não penso nem Em consequência nenhuma Eu faço por amor Por amor que eu faço É... Aí a Luísa fala Enquanto isso Quem pode dizer Eu rasgo de minha alma Ao ver chorar O meu amorosíssimo Jesus Não sabendo o que fazer Para que deixasse chorar Ela começou a dizer Então Jesus chora Amargamente Quando Ele vê A missão De, por exemplo Um padre Um sacerdote Uma religiosa Sendo contaminado Por interesse próprio Que a pessoa Comece a fazer Não por amor a Ele Acaba o amor Faz por interesse Por amor próprio Pra satisfazer outras pessoas E fica aqui Na lama Na lama Do interesse Dos vícios Não tá fazendo mais Por amor a Deus Deus fica esquecido Jesus fica esquecido Aí a Luísa fala Meu amado Não chore Se os outros não te amam Te ofendem Tenha os olhos cegos Para o veneno do interesse De modo que por ele Ficam todos embebidos Estou eu aqui Que te amo Te louvo E olho como imundície Tudo o que é terreno E não anseio mais Que a ti Por isso Deveria ficar contente Com meu amor E deixar de chorar E se te sentes amargurado Derrama em mim Tuas amarguras Que estarei mais contente Antes que te veja chorar Então a oração dela Foi muito agradável A Jesus Ele deixou de chorar Então a gente Tem que fazer isso Nós como filhos Da divina vontade Que vivemos Na divina vontade Amar a Deus Em nome de todos Dizer a ele Isso que Luísa fala Sabendo que ele vive Nessa amargura Por causa de tantos 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 Que se deixaram contaminar Pelo interesse Das coisas da terra Nós Temos como imundícia Tudo o que é terreno Como diz São Paulo Para mim As coisas do mundo É lixo É esterco Não quero honras Dos homens Não quero Nada para mim Nada A gente tem que pedir Que eu ame A pobreza Como Jesus amava Que eu ame A simplicidade Que eu ame Somente a Deus Que eu viva para Deus Que eu esteja aqui Somente para fazer A vontade de Deus Nenhum interesse Nenhum Nenhum De coisas terrenas E não ansiar Por mais nada Que não seja a Deus Somente a ele Devemos ansiar Somente a ele E ele deixou de chorar Por causa dessa Dessa oferta Que Luísa fez Ela falou Eu te amo Em nome de todos Te louvo Te agradeço Em nome de todos Só quero a ti Fica satisfeito Fica feliz Jesus Não chore Não chore Essa deve ser Nossa oração Quando a gente sentir Que Deus está Sendo ofendido Quando a gente sentir Essa Porque a gente sente Às vezes Essa Jesus derrama Em nós Como ele derramou Amargura e Luísa Então quando a gente sente Às vezes Uma tristeza Uma vontade de chorar Assim Sem motivo É a gente está sentindo O que Jesus sente Quando a gente está Mergulhada nele Assim A gente sente O que ele está sentindo E a gente entrega Isso para ele Oferta para ele Essa dor E fala Eu sofro agora Um pouquinho No seu lugar O senhor já sofreu muito Fica feliz Derrama em mim Sua amargura Eu te amo Mesmo assim Mesmo sofrendo Não fugir Do sofrimento Não tentar Não ter Não ter Repugnância A cruz Ao sofrimento Aceitar tudo Aceitar E encontrar E a gente tem nele Ele nos dá As virtudes dele Os méritos dele Como as Torres de fortaleza Onde eu posso Me apoiar Para conseguir Passar por tudo Tudo que ele permitir Que eu passe Aqui nessa terra Estivemos E sempre estaremos Reunidos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Fiat Jesus Eu confio em vós Eu te amo Meu Deus Meu Pai Meu Criador Amém 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 Amém